Eu sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava, aquela vida de balada Não tava com nada e hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava, aquela vida de balada Não tava com nada e hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus Ele veio pra mudar a história Pra operar nas causas impossíveis Porque a última palavra que ele preta é o nosso Deus Ele veio pra mudar a história Pra operar nas causas impossíveis Porque a última palavra que ele preta é o nosso Deus É o nosso Deus Quem foi? Quem foi? É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus Quem foi? Quem foi? É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus O que foi que disse que não tem mais jeito? Quem foi? Foi o médico, o vizinho, o seu advogado? Quem foi? Teus colegas de trabalho ou pessoa da sua família? Quem foi? É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus Ele veio pra mudar a história Pra operar nas causas impossíveis Porque a última palavra que ele preta é o nosso Deus Ele veio pra mudar a história Pra operar nas causas impossíveis Porque a última palavra que ele preta é o nosso Deus É o nosso Deus Quem foi? Quem foi? É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus Quem foi? Quem foi? É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus É porque não conhece a grandeza e o poder do nosso Deus Rádio Pão da Vida Essa é a sua rádio Ligada em você Eita glória Eita glória Paz do Senhor Povo de Deus Pronto, ótimo Perfeito, tá ligado Hoje é terça-feira 23 do sete de 2024 Nós estamos aqui diretamente Da Rádio TV Pão da Vida Evangelizando as nações E mostro-oró Para o mundo inteiro Nós estamos aqui com fonte dos que clamam Essa fonte inesgotável pra mim e pra você Pai do Senhor Já compartilha aí pra seu vizinho, pra seu amigo Peça direção a Deus E viva e beba dessa poção maravilhosa Fonte dos que clamam A Pai do Senhor Jesus A Pai do Senhor missionária A Paz, pastora Jossan Neves Samira Rayano já está na live Eita glória Miliane Lima Pai do Senhor Nossas moderadoras já estão também aí Eu creio A nossa levita oficial Nós estamos aqui diretamente Da Rádio TV Pão da Vida Para evangelizar você e o mundo Para a glória do Senhor Jesus Então vamos adorando Fonte dos que clamam Aleluia Vamos clamar Deixa ele entrar Deixa ele fazer morada Eita glória Vamos nos deliciar aí nesse louvor abençoada Nossa levita abençoada Vamos acompanhar Onde é que está aí? Continue aí louvando Continue aí louvando, missionária Jesus passa pela minha casa Ele está passando Ele está chegando aí Fica pra ele que é necessário Eita glória Pai do Senhor Jesus De glória aí Vai compartilhando É necessário Levita Gracelina É necessário Eita Deus A rádio que move Glória, glória, glória Eita glória Esse eita glória Vem você, viu Adriana Deixa Deus entrar Ele já está aí presente Ele está aqui Ele está aí Ele está além Ele vai onde eu e você Não pode chegar Glória, glória Glória, glória Glória aí nessa tarde Olha, fica que você é feliz O que está aí, ó Eu sou feliz Olha aí, olha aí, ó Eita, vamos declarar Hoje tem o quê? Vamos adorar Hoje tem o quê, Adriana? Eu sou feliz Eu sou muito alegre Hoje eu sei que Jesus Cristo vive em mim Bora, becoada, becoada Eu sou feliz Sou muito alegre Hoje eu sei que Jesus Cristo vive em mim Ele é o bobo da sua alegria A voz que chegou pra mim E pra você Eu sou muito alegre 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 Hoje eu sei que Jesus Cristo vive em mim Hoje eu sei que Jesus Cristo vive em mim E eu sou muito alegre Eu sou muito alegre Nós temos convidado Até a pouquinho Hoje é tarde Você tem refrigério Mas o principal pra mim Pra você é o que? A palavra Eu tô feliz Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu tô feliz Eu tô feliz Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vou pintar nossa alegria A dependência A vida de balada Eu te adoro Enquanto ao meu Senhor Vim cor em vigo Porque ele me amou Eita glória Sai a toda tristeza Nessa tarde Em nome de Jesus Peça o primeiro amor Eu tô feliz Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Sai em nome de Jesus Ele é bom Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Passa pela minha casa Já passou aí Ele está chegando Ele está aí Ele vai ficar Mas pra ele permanecer Você tem que Te chamar Então Eita glória Meu Deus Aí eu digo assim Só quem tá feliz Olha aí o sonho Adriana Tá bom? Pode baixar mais Pode baixar mais Tá bom só aí missionária? Tá top Tá beleza? Então vamos dar as boas-vindas A você que já está aí conosco A você que vai chegar depois E que você vai assistir posteriormente Que o nosso Deus Que o nosso Deus Deixa eu tirar aqui missionária Vamos botar aqui no fundo Ela está com gás tudo Tá bom aí missionária? Tá bom Mas porque aquela ali Era o indústria do pastil E esse aqui? Esse aí tá bom Eita glória de glória Eita Deus Nossa levita oficial já está conosco Caline Guedes Quem tá feliz dá um glória E aí ó Eita Deus Louvado seja o nome do Senhor Carice Silva Ligadinha viu Carice A você de perto e à distância E seja bem-vindo E que cada dia mais Nós possamos ter sede Em nome de Jesus Sede da palavra de Deus Que é a fonte Que nos leva todo dia A dizer que Deus é bom Que Deus supre Que Deus cura Que Deus vai onde você não pode ir Adriana Esse é o motivo da nossa alegria O nosso propósito hoje Na nossa primeira oração Nós vamos agradecer Entregar a Deus Mas pedir ao Senhor Que visite aqueles Que está desencanado Aqueles que diz Que ó Senhor Que o Senhor prepara Pai Porque aquele que tem o Senhor Sabe se o Senhor fizer É Deus Mas se o Senhor não fizer Nós sabemos para onde iremos Verdade Então que Deus venha confortar Que Deus venha dar refrigério Aqueles que Deus está preparando Preparando A palavra de Deus Diz que preparar A muitos lugares E nós temos essa certeza Que muitas pessoas Como diz aqui na terra Como diz o homem Só esperando a hora Não é Adriana? Verdade E é doloroso Que infelizmente Nós somos realistas E precisamos Ter essa certeza Que nós não somos hipócritas Nós diz que estamos preparados E sabemos para onde iremos Mas há uma dor No nosso coração Uma saudade Para aquele que Deus Que a gente fica E Deus recolhe Mas ao mesmo tempo A gente se alegra Porque você foi com Jesus E sabe para onde vai Nessa tarde nós vamos clamar Para que Deus venha dar essa força Em nome de Jesus Vamos orar, né? Missionária Já são três e sete aqui Diretamente da rádio Fonte dos que clamam Esse instrumento Essa ferramenta Que Deus nos deu Para alcançar vidas Que nesse momento Estão dentro de um quarto Estão nos leitos hospitalares Estão depressivas Estão revoltadas Estão tão somente Querem desistir da vida Mas não desista Porque Ele foi para a cruz Ele deu a sua vida Ele deu o seu único filho Para que nós vivêssemos E para viver Só Ele é o dono De tirar a vida Ele é o dono da vida E o dono da morte Amém, missionária? Amém, glória a Deus Então vamos Eu quero deixar aqui um versículo Ângela Samson Aliás, nossa amada Que vai trazer a poção Já está de olho para nós Mona Marques A paz do Senhor Missionária Adriana Carina Paz do Senhor, princesa Deus abençoe a vida E eu quero aqui Com esse versículo, Adriana Do versículo que Salmo de Davi Que Ele roga a Deus Que Ele livre Que Ele louva a sua bendidade E usar a confiança Nele Deposita E a nossa força Vem do Senhor A nossa certeza é essa Que não há outro Deus Que só há um Único Verdadeiro O nosso Pai O nosso Dono O Salmo 31, Adriana Apenas o versículo 2 Que inclina Quando Davi clama e diz Ele inclina para mim Os teus ouvidos Livra-me de pressa Se a minha firme rocha Uma casa fortíssima Que me salve Aleluia Eu não sei nessa tarde Como você está Qual a dificuldade Qual a insegurança Qual o medo Qual a angústia Mas nós sabemos Que é o meio Em que vivemos Nesse mundo cruel Nesse mundo Onde o ser humano Está ficando Desamoroso Onde o ser humano Está ficando egoísta Mas nessa tarde Nós lembramos Que tem um Deus Que é fiel Que é misericordioso Que ao clamar Nós temos a certeza Que Ele escuta E Ele está escutando Mesmo Quando não rasgamos Os nossos corações E gritando Dizendo que tem um socorro Que vem do alto Mas em meio As lágrimas Em meio As tristezas Em meio As dificuldades Seja qual for A situação Que você passa Nesse momento Nós estamos aqui Dizendo Clamando E tendo a certeza Que há um Deus No trono da glória No seu trono Que está de ouvidos Atento Para ouvir O nosso clamor E é com essa certeza Que nós estamos aqui Pai Então somente Primeiramente Para agradecer Essa oportunidade Paizinho querido De estarmos aqui Diante de um instrumento Aleluia Um instrumento útil Que o Senhor Deu a inteligência Do homem Deu a inteligência Para criar Essa ferramenta Que tem também Pai Conduzido A destruição Mas nós sabemos E cremos Na certeza Que tudo Que o Senhor Nos dá É para o bem É para que nós Sejamos edificados E é nesse momento Que eu te peço Pai Vai onde nós Não podemos ir Toma frente Paizinho querido Dessa programação Desse programa Que o Senhor Desceu aos nossos Corações A fonte Inesgotável Pai Fonte dos que clamam Que o Senhor Venha dar direção Que o Senhor Venha nos iluminar E tudo Pai Que for feito Que for dito Que for proclamado Seja na tua direção Pai Vai onde nós Não podemos ir Pai Vai ao encontro Daqueles que estão Oprimidos Desenganados Aqueles que estão Pai Nos leitos hospitalar Aqueles que estão Nos aparelhos Aqueles também Pai Que estão do outro lado Pai Inseguro Pai Sem ver o que está Acontecendo do outro lado Ali no leito hospitalar Os familiares Que ficam angustiados Que ficam esperando Um socorro Uma resposta Pai E nós estamos aqui pedindo Pai Que chegue com providência Chegue com pressa Pai Na vida do teu povo Pai Hoje eu te peço Pai Clamando a ti Pai Por salvação Para que nosso povo Teu povo Pai Que é teu Pai É em teu nome Que eu te peço Que tira as escamas Que venham despertar Que temos um dono Que temos um pai Que chega Que cura Que transforma Que dá um basta Senhor Que decreta a vitória Que assina papel Pai Que tira pessoas Da depressão De tudo aquilo Que oprime Pai Aqueles que estão No fundo do poço Pai Vai lá Pai E diz Senhor E toca E que eles Viam sentir o refrigério Pai Nós te agradecemos Pelo dia Pela tarde Por esse momento Que o Senhor Nos preparou E que o Senhor Venha fazer presente Que venha dar direção Porque tem pessoas Nesse momento Que precisam Pai E necessitam E tem a certeza De que tem um dono Que tudo seja feito Para tua honra E tua glória Porque é Pai Visita os nossos Familiares Visita Pai A família Da missionária Adriana Pai Visita Todos aqueles Que estão Nesse momento Os que vão Assistir Posteriormente A visita Pai As nossas Moderadoras Pai Dá a recompensa Necessária Para cada um De nós Que o Senhor Venha chegar Pai Com providência Na saúde Senhor Na vida familiar Senhor Na nossa Dispensa Pai Nos trabalhos Abre portas Naqueles que Clamam Pai Para suprir As necessidades Pai Eu te peço Pai Que seja Uma tarde De libertação Que aqueles Que estão Oprimidos Aqueles que Estão Afastados Pais Que olhe Para ti E veja a Resposta A cura O refrigério E a solução Para todas Nossas Seja qual For a área Pai É assim Que eu te peço Usa Nos Senhor Nessa Tarde E faz O mover Para edificação Do nosso Pobre Para nós Em nome De Jesus E pedimos Também Pai Que a tua Filha Que vai Ministrar Nessa Tarde Nessa obra Que o Senhor Tem levantado Vem do teu Coração Que o Senhor Usa assim Como o Senhor Usou Pai Com Salomão Vamos a sabedoria Nos dar sabedoria Diretamente do trono Para que venha Nos edificar Nos fortalecer Pai Para onde Colocarmos As nossas Plantas Os nossos Pés Sim Então Pai A tua Gloriosa Presente É assim Que eu te peço Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Amém E diga Que eu sou Feliz Sou Feliz Porque tem Um Deus Poderoso Que ama Que cuida Que sofre Então Jesus segura Em minhas mãos Então deixa Deus segurar Na tua mão Deixa Deus fazer Aquilo que você Não está conseguindo A palavra de Deus Diz que Ele diz que O fardo Está pesado Mas ele está Dizendo que O fardo dele É leve Deixa ele entrar E fazer morada Então adore É o Senhor E daqui a pouquinho Nós temos mais Fonte Dos que clamam Em nome de Jesus Jesus segura Em minha mão Então deixa Deus segurar Vai compartilhando Amém Amém Jesus Deus Estou aqui Mas Segurei Minhas mãos Um dia em um alto mar Pelo clamor, saiba em mim Aleluia, glória, glória, glória Pelo clamor, Senhor, salva-me E tu lhe respondeste, homem de pouca fé Porque duvidaste, mas tu lhe deste a mão E tu lhe respondeste, homem de pouca fé Porque duvidaste, mas tu lhe deste a mão Jesus, eu estou aqui Para te falar, segurei minhas mãos Jesus, eu estou aqui Para te pedir Segurei minhas mãos Teus discípulos em alto mar E verão medo, dizem que eras fantasma Teus discípulos em alto mar E verão medo, dizem que eras fantasma E tu lhes respondeste, não tem mais Sou eu E tu lhes respondeste, não tem mais Jesus, eu estou aqui Para te falar, segurei minhas mãos Jesus, eu estou aqui Para te falar, segurei minhas mãos Jesus, eu estou aqui Jesus, eu estou aqui Jesus, eu estou aqui A ti, a ti pediu Segurei minhas mãos Segurei minhas mãos Segurei minhas mãos Eita glória É na mão do Senhor Adriano, não olhe para a sua direita Não olhe para a esquerda Não olhe para a sua retaguarda Mas foque naquele que lhe conhece Naquele que sabe todas as coisas Naquele que está aqui, está aí Está além onde você possa imaginar Pai do Senhor novamente, missionária Pai do Senhor Daqui a pouco nós temos uma porção maravilhosa Vamos dar Olha a nossa Nossa diaconisa Deixinha, está aí conosco São Paulo Gracelina As nossas moderadoras Que estão nos acompanhando Que Deus venha abençoar mais e mais Só Deus faz isso Só Deus dá recompensa Que ela tira esse tempinho Elas poderiam estar agora no conforto Fazendo seus afazeres Mas elas estão aqui Glorificando com você e comigo Para a honra e glória do Senhor O nome do Senhor Missionária Adriana Pastora Jossanete Fala lá em São Paulo Quais são as datas, hein? É 16, 17, 18 Se eu não me engano Pastora, a senhora vai viajar É, minha filha Deus vai nos levar até ali Para a honra e glória do Senhor Para junto com vocês Glorificar E dizer o quanto ele é maravilhoso O quanto ele tem cuidado O quanto ele tem cumprido O que ele fez, Adriana Nas nossas vidas Fez na sua também? Ainda está fazendo até Mas o que que Deus faz na sua vida? Que a gente fica na brecha É, você continua na brecha Não quero sair de lá de jeito Aí o que que você disse para as suas irmãs? Fala aí Permaneça na brecha Permaneça na torre de vigia Mas aí pode Muitos que estão chegando Que não conhecem Pode dizer O que é a brecha? O que é a brecha? É você viver Comer Beber Da palavra de Deus E guardar assim, ó Na salva do seu coração Verdade E dizer o quanto ele é bom Mas eu não sei dizer Minha filha O que que ele fez hoje por você? Você já disse a ele Que agradece pelo suprir Até em meio às situações Você tem que dizer que ele é bom Verdade Igual a sulamita, né pastora? Vai tudo bem Vai tudo bem Porque ele sabe, né Adriana? A gente tem a certeza E ele vai ao encontro Daqueles que clamam Não vai buscar o homem não Porque você se decepciona Verdade O homem prepara tudo Mas o realizar é do Senhor E se Deus quer que vá Em carne Deus manda Chega, ele manda seu endereço Verdade O que que Deus fez Quando mandou Mandou ir até Até Nicodemos Deus mandou quem? Até Nicodemos Agora eu esqueci Mandou quem, pastora? Deus manda quem ele quiser Na hora certa É verdade Ele sabe seu endereço Ele sabe seu nome Ele sabe sua rua Ele sabe sua cidade As vezes a gente acha Que a gente tem que estar Em um lugar específico Né pastora? Pra Deus nos ver Nos atender Nos socorrer Ele lhe vê hoje Ele lhe atende hoje Ele vai ao seu encontro E esse é o Deus Que não falha Esse é o Deus fiel Aquele que chega Olha, eu costumo dizer Guarda isso Na talva do seu coração Porque é isso que eu faço É só ele que tem o poder De saber De conhecer De fazer Aquilo que você Tanto almeja E que necessita E ele chega na hora certa Verdade E se ele não chega Na hora que a gente Tá clamando É porque a gente Não tá preparado É verdade Passora Se ele fizer Você vai dizer Que não foi ele Que fez É ou não é? Vai atribuir A glória a outro E não devida A glória dele Exatamente Esse é o sentido Da palavra Viu? Toda honra e toda glória Seja dada a ele Mas ele usa Ele vai continuar Usando Porque se os profetas Morreram A igreja o que? A igreja vai morrer Se com Deus ainda tem Na terra Os verdadeiros profetas Então ó Deixa Deus entrar Deixa Deus fazer morada E ama esse Deus Que é fiel E que não abandone E não faz excepção De pessoa Mas eu vou dar agora A oportunidade A nossa missionária Pastora Jossanete E daqui a pouco Nós temos Uma rápida reflexão Quando a gente colocou Começamos aí O nosso fundo Dos que clamam Regado de muita alegria E gratidão a Deus Meu irmão Vixe, a irmã Adriana Deve ter ganhado Uma bênção muito grande Que hoje ela está alegre Eu estou alegre Igual o louvor Cantou Falou É porque Jesus Cristo Vive em nós Não é porque Todos os meus problemas Foram solucionados não Mas é porque Eu sei que o Deus É quem eu sirvo Ele tem a solução E quando a gente estava Já abriu a live Eu vi um comentário De uma irmã Dizendo assim Ora por mim Para que Deus Tire essa tristeza Do seu coração Você sabe quando é Que a tristeza Ela perde força E lugar no nosso coração Quando a gente Começa a abrir A nossa boca E glorificar a Deus Olha o que diz Pastora O versículo 7 Do salmo Que a senhora leu O salmo 31 Foi o salmo 31 Que a senhora leu Pois é Ele inclina para mim Os teus ouvidos Eu vou ler aqui Na versão NTLH Você que está triste Neste dia Você que está Com sentimento De tristeza No seu coração Você que está Vivendo tempos E que você Como a pastora Já falou aqui Você clamou Não recebeu ainda Você pediu Não foi atendido ainda Vou lhe dizer Uma coisa pra você Deus está te preparando Mas eu quero Nessa tarde Com a palavra De Deus Porque a palavra De Deus Ela nos dá esperança A palavra De Deus Ela nos enche De alegria Mesmo em tempos De dores De dificuldades Mesmo no meio Vale Mesmo passando Pela prova Diz assim O verso 7 Do salmo 31 Ficarei contente E me alegrarei Por causa Do teu amor O que foi que a palavra Do pocinho hoje Foi falada Amor O amor O amor de Deus Você pode não ter recebido Aquilo que você está pedindo Pode não ter chegado Nas tuas mãos Você não pode Não ter alcançado Mas Se alegre Nessa tarde Porque você sabe Sabe que você tem um Deus Que te ama Apesar dos seus defeitos Apesar das suas falhas Apesar das coisas Que a gente faz Que muitas das vezes Desagradar a Deus Mesmo que você Queira se sucubir Nessa tristeza E faça que nem O salmista Davi Nessa tarde Ficarei contente E me alegrarei Por causa Do teu amor E ele acrescenta assim Tu Vês Que estou sofrendo E conhece As minhas aflições Ele sabe Ele sabe Que você está sofrendo Ele sabe Da sua aflição Ele sabe Da luta Que você está Enfrentando Mas o que é Que o Senhor Está nos dizendo Nessa tarde Aleluia Se alegre No amor Do Senhor Se dá alegria No cuidado Do Senhor Tira essa tristeza Que tenta lhe oprimir Que tenta lhe ofuscar Eu não sei Qual é a limitação Que você está vivendo A luta Que está travada E está te causando Tristeza Porque talvez Você olhe para você E diga assim Não vou conseguir Não tenho força Não tenho recurso Se alegre Nessa tarde Porque você tem Um Deus Que te ama Te envia os recursos Te dá As estratégias Necessárias Aleluia Abre as portas Aleluia Muda o cenário Glória a Deus Chega com escape Aleluia E ele tem A resposta E a solução Glória a Deus O salmista Davi Diz Me alegrarei No teu amor E ele acrescenta Dizendo Olha a certeza Que o salmista Davi Tinha Tu vês Que eu estou Sofrendo Ele estava Dizendo assim Senhor O senhor está vendo Que eu estou sofrendo Quando o senhor Conhece as minhas aflições É Você está como Davi Sofrendo Passando por aflição Se alegre no amor Do senhor Glória a Deus Porque quem ama Não se esquece Porque quem ama Não deixa desamparado Porque quem ama Não deixa morrer Ora se nós Não deixamos a quem Nós amamos Desamparado e morrer E Deus E Deus Pastora Jossaneta Receba a alegria Do senhor Nessa tarde Eita glória Só pra fechar aqui Um pouquinho Mais adiante No salmo 45 A parte B Do verso 7 Também diz Deus O teu Deus O teu O nosso Deus Glória Deus O teu Deus Te ungiu Com o olho da alegria Queria fazer aqui agora Um ato profético Pastora Vamos fazer Minha filha de Deus Quero fazer aí Um ato profético Com você Hoje aqui Nessa terça-feira Rapidinho Pastora É só um ato profético Rápido Feche aí Os seus olhos Onde você está Só Quando você falava aqui Voltando lá Pro salmo 31 Pra Fazer o ato profético O verso 14 Do 31 Olha aí O que é que Deus diz Mas eu confiarei Se você vai Confiar Você vai crer Nesse ato Mas eu Confiarei Em ti Senhor E disse Tu és O meu Deus Então o meu Deus É o seu Deus E não o outro Deus Igual ao nosso Aleluia Não existe É o único É um só Deus É um só intermediador Entre Deus E o homem E ele está intercedendo Por você A glória Aleluia Se você pode Feche aí os teus olhos Você que tem sentido Tristeza Você que está Angustiada Repreende-se Eu estou da tristeza Você que está Angustiada Você que está Ansiosa Você que está Se sentindo O oprimido Glória Você que está E que não sabe O que fazer Com essa dor Que está lhe latejando Fecha aí os seus olhos Olha o que o salmista Olha o que o salmista diz Deus O teu Deus Tinha um jogo O olho da alegria Você está de olhos fechados Estou não Mas sinta aí O olho da alegria Aonde você estiver Nesta tarde Sinta aí O Senhor derramando O olho da alegria Cantará Faz o teu mover Em nome de Jesus Pai Cuida da tua filhinha Pai Em nome de Jesus Sinta aí Glória Sinta como se algo Estivesse descendo Como se verdadeiramente Quando algo é derramado Sobre sua cabeça Sim meu Deus Não sabe Aquele olho Que desce Que escorre Aí Sinta aí Sinta aí Esse olho sendo derramado Sobre sua cabeça Te lavando Te limpando Assim quando o olho Ele é colocado Ele vai derramando Então assim A tristeza A angústia A dor O desespero Ela está saindo Aleluia Porque na tua vida Na tua alma No teu coração Não tem espaço Saia toda tristeza Nessa tarde Em nome de Jesus Todo espírito De desistência É Jesus faz assim Todo espírito De desânimo Sim meu Deus Toda angústia Todo desespero Toda desesperança Em nome de Jesus Saia em nome de Jesus E seja cheio De alegria do Senhor Eita peça graça Receba a alegria Em nome de Jesus É do Senhor Glória Receba nessa tarde A alegria do Senhor Em nome de Jesus Se alegre Oh glória Se alegre Pra você saber Que você está feliz Você está alegre Começa aí a dar glória Bota aí paixão Aquele glória Que bota o inferno Pra correr Bota aí paixão Eita glória Bota o inferno Eita glória 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 Eita Deus De novo aí Aumente mais um pouquinho Vem aí paixão Eita glória 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 Eita Aleluia Glória 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 Eita Sai tristeza Em nome de Jesus Meu Deus Esse é que é Deus Esse é que é Deus Esse é o Deus Aleluia Eita Você já recebeu? É Ele que faz É Ele que abre É Ele que fecha É Ele que cura É Ele que faz cirurgia É Ele que decreta A última palavra Agora é Ele Tão somente O nosso Deus Aleluia Tão somente Aquele que faz O impossível Que faz O mover Na minha vida E na sua vida Então milagre Acontece como você Deixa Deus fazer Qual é que está No trono da glória Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Diga Eu nasci pra vencer Decreta aí nessa tarde E daqui a pouquinho Pronto Depois desse louvor Nós vamos chamar Nossa amada Eu aprendi Que meu pastor Chico Chaca Minha pastora Que com Jesus É vencer ou vencer Chega Deus Cadê aqui Você nasceu pra vencer Nós estamos no louvor Bom dia Jesus Eu sei É que está aqui mesmo Jesus Cadê Eita glória Receba a alegria Do Senhor Em nome de Jesus Eu quero aquela Você nasceu pra vencer Se eu não me engano Marilda Cadê Você nasceu pra vencer Chega Jesus aqui Eita pastora Já sabe Eu tinha visto aqui Uma nova criatura Vai mover montanhas Você nasceu pra vencer Marilda Calista Anda sobre as águas Você crê Pronto Eita glória Amadora Jesus Você nasceu pra vencer Diga Eu tenho um dono Glória Jesus Quem disse que você Está perto do fracasso Não conhecem o seu Deus Nem sabe do que é capaz Realmente a situação Pra você Não está fácil Mas é preciso acreditar Que isso logo vai passar Tem fases na vida Que é difícil esquecer Onde o sofrimento Onde o sofrimento É tão grande Que se perde a vontade De viver Mas é preciso declarar O que não pode É desanimar Cristo já Venceu por ti Do seu lado Ele está Põe a sua fé Põe a sua fé Vai acontecer Nunca sairá Sua memória Será diferente Do que aconteceu Até agora Somente dê glória Confia agora Exalte a Cristo E receba a sua vitória E receba a sua vitória Somente dê glória Confia agora Exalte a Cristo E receba a sua vitória Tem fases na vida Que é difícil esquecer Onde o sofrimento É tão grande Que se perde a vontade De viver Mas é preciso declarar O que não pode É desanimar Cristo já Venceu por ti Do seu lado Ele está Põe a sua fé Em ação Tome posse Da sua vitória Você é o escolhido Ouça o que eu digo agora Você nasceu pra vencer E isto já está escrito Em sua história Pois quem está contigo É o dono da vitória O que vai acontecer Nunca sairá De sua memória Será diferente No que aconteceu No que aconteceu Até agora Somente dê glória Confia agora Exalte a Cristo E receba a sua vitória 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 Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Desde a antiguidade não se viu Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu Brasil Tem glória aí? Tá tudo aberto pra você Porque aqui é tudo ao vivo Diretamente de Mossoró para o mundo Rádio e TV Pão da Vida Fonte dos que clamam Já clamou? Já agradeceu? Já pediu a Deus? O que você quer pedir a Deus hoje nessa tarde? Eu quero amor, a misericórdia, a bondade Que só Ele nos dá Se Ele me der o amor, Ele já tem um tudo Glória a Deus Amém Tá perto do microfone, viu, crianças? Deixa eu ver aqui, quando é que tá? Olha aí, Adriana, confira aí Tudo ok Nós estamos aqui nessa tarde Com a nossa missionária Linda e amorosa Estevam ali no porcinho de Jacó A nossa amada Amanda Nós estamos aqui hoje, Amanda Para receber O que Deus preparou para nós nessa tarde Pra mim E pra todos que estão nos acompanhando Você sabe que você está para o mundo inteiro Eita, gente Graças e paz, pessoal Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo ok Tudo ok Então você está com a oportunidade De... Abra seu coração aí Está com a liberdade aí Amém Mas o Senhor é missionária A paz, pessoal Seja bem-vinda Obrigada Que honra estar aqui com vocês Nesta tarde Em nome de Jesus Você está feliz? Demais, gente A gente teve no porcinho Porque nós estamos aqui na ponte Dos que clamam, viu Porque quem clama Tem resposta Tem cura Amém Fique à vontade, minha irmã A gente teve lá no porcinho, né Foi uma bênção Uma palavra bem maravilhosa E eu acho que esse é um pouco Um complemento Daquilo que a gente ouviu, né A tarde Que é sobre a presença do Senhor mesmo Que, como a pastora falou Quem clama ao Senhor Quem está aos pés do Senhor Na presença dele Recebe respostas, né Tem consolo Tem alegria mesmo E eu queria que a gente Meditasse um pouco sobre isso Sobre a presença de Deus, né O que a gente está fazendo Com a presença do Senhor, né Como é que você tem vivido A sua vida, né A gente está num mundo hoje Em que a gente tem muito Muitas atividades para fazer, né Muitas coisas Muitos afazeres E muitas vezes a gente esquece Do mais importante Que é o nosso momento com o Senhor E o momento com o Senhor Eu estou querendo falar mesmo Daquele momento Que tem só você e Deus mesmo, né Aquele momento que você tem em casa O seu devocional O seu momento de oração Então, esse momento com o Senhor É tão importante Você ter essa intimidade com o Senhor E eu queria que a gente falasse Um pouquinho nisso Nessa tarde de hoje Para te motivar, né A te instigar mesmo A você desejar isso A ter a presença do Senhor Na sua casa, sabe, irmãos Não é só na igreja Que a gente pode sentir A presença do Senhor Mas na nossa casa mesmo A gente pode criar Um ambiente propício Para que a glória do Senhor A presença do Senhor Se manifeste mesmo E aquilo que a gente busque A gente pede ao Senhor Ser manifestado naquele lugar O mover do Espírito Santo E eu queria falar com vocês Sobre isso Porque tem uma passagem na Bíblia Vocês devem conhecer muito bem A história de Marta e Maria, né Aos pés de Senhor E elas duas estavam ali Se vocês quiserem acompanhar em casa Se vocês quiserem ver, né Essa história também toda Mas eu queria que vocês Em Lucas 10, né No versículo 38 ao 42, né Que fala que Jesus estava Caminhando com seus discípulos E eles chegaram em um povoado Onde certa mulher, Marta Recebeu em sua casa E Maria, sua irmã Ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo tudo o que ele ensinava Marta estava muito inquieta Ocupada com muitos afazeres E aproximando Jesus Lhe perguntou Senhor, não te importas Que minha irmã tenha me deixado Só com todo esse serviço Peça-lhe, portanto Que venha me ajudar Orientou-lhe o Senhor Sabe, irmãos Às vezes Essa passageira é muito conhecida A história de Marta e Maria E talvez você se identifique Com algumas das duas pessoas Ou você é Marta Ou você é Maria, né Marta que estava ali Você vê que ela tinha mesmo Um coração Que queria estar com o Senhor Ela chamou o Senhor Para a casa dela Ela queria mesmo estar ali Com o Senhor Mas os afazeres da vida As coisas que estavam acontecendo Sufocaram mesmo A presença de Deus Ela não conseguiu desfrutar Daquilo que o Senhor tinha Ela estava inquieta Ela estava querendo organizar o melhor Mas o coração dela Não estava focado Nas coisas que realmente importam E às vezes a gente se preenche De tantos afazeres De tantas coisas E a gente esquece Do que realmente é importante É muito lícito A gente buscar coisas Do nosso coração Trabalhar Buscar nossos sonhos Mas a gente não pode esquecer Da parte mais importante Que é o Senhor Porque é Ele que nos dá força Para trabalhar Ele que nos sustém Ele que nos traz alegria Ele que nos traz paz E quando nós nos desprendemos disso Da presença do Senhor Daquilo que está manifesto A gente pode perder Uma coisa muito importante Aleluia Marta estava ali Aos pés do Senhor Quantas coisas Ela poderia aprender Mesmo estando ela Com Jesus Eita Na frente de Jesus Ela não recebeu Aquilo que ela queria E Maria Estava ali aos pés do Senhor Ouvindo Ela estava ali desejosa Aos pés do Senhor Imagina que ela estava ali Com os olhos atentos Vibrando mesmo Para aquilo que o Senhor Estava falando E ela recebeu Uma boa parte E eu acho engraçado Nessa história Porque Marta estava Tão envolvida Nas convicções dela Nos afazeres dela Que quando ele fala assim Ela vê aquela situação Ela fala Senhor Você não está se importando Como assim Senhor eu estou certa Eu estou aqui servindo Senhor eu estou aqui Fazendo o meu melhor E a minha irmã Não está fazendo nada E o Senhor fala o que Para ela Marta, Marta Você está inquieta Com tantas coisas E a gente realmente Tem essa cultura mesmo Às vezes no nosso dia Quantas coisas a gente faz No automático Quantas coisas você já acorda De manhã E você tem os meninos Para cuidar E você tem comida Para fazer E você tem tantos problemas E você está inquieta Com seus problemas São seus problemas E você esquece De olhar para Jesus Que é a resposta Daquilo que você procura Sabe irmãos É muito fácil A gente se perder No dia a dia É muito fácil A gente esquecer Que a nossa resposta Vem de Jesus E a gente não entende muito Por que a gente está tão inquieta Talvez seja porque A gente tirou o olho O olhar do que era Mais importante Que era a presença do Senhor Quero estar com o Senhor E é muito interessante Quando o Senhor fala para ela Marta, Marta Você está inquieta Com tantas coisas Mas Maria escolheu A melhor parte Essa não de se tirar tirada Sabe? Cada momento Que a gente tem com o Senhor Cada oportunidade Que a gente tem com o Senhor De aprender com o Senhor Essa tarde que você está aqui Ouvindo a palavra do Senhor Sabe? Buscando mesmo Entender mais um pouco Sobre Deus Isso não é tirado de você Isso não Ninguém tira de você Sabe? Pode vir problemas Situações Mas aquilo que o Senhor Depositou em você hoje É algo eterno Que vai se pendurar Pela eternidade As inquietações Os problemas da sua vida Tudo vai passar Mas aquilo que você recebe Da parte do Senhor Amado É eterno Amém? Quando você se encontrar Com o Senhor Isso ainda vai fazer sentido É a única coisa mesmo Que não passa na nossa vida Então mesmo estar Nos pés de Senhor É tão importante E eu fico muito pensativa nisso Porque às vezes a gente vive Até quando a gente está na igreja No automático A gente está sempre vindo Para a igreja Sempre está querendo vir E está servindo às vezes Na casa do Senhor Está sempre aqui E a gente sempre pensa Que o ambiente Só da igreja É o que basta E a gente esquece mesmo De ter esse momento Com o Senhor Sabe? Quando foi a última vez Que você esteve com o Senhor? Qual foi a última vez Que Deus ouviu a sua oração? Que você derramou Um clamor aos pés do Senhor? Que você Esteve ali presente Só você e Deus Compartilhando coisas Segredos do seu coração Contemplando a grandeza do Senhor O quanto Ele é bom Esses momentos É muito importante Coloque na sua agenda Algum tempo atrás Eu ouvi essa palavra Isso que eu estou falando Para vocês Que Deus falou comigo Que eu tenho tentado viver E que tinha que ter um dia Na semana Em que eu precisava Fazer só isso Assim como eu tinha Uma reunião importante De outro lugar E eu colocava na minha agenda Eu precisava tirar um dia Na semana Onde eu tinha Senhor Esse tempo aqui É para mim fazer alguma coisa Para o Senhor Eu vou estudar Eu vou ler Eu vou fazer alguma coisa Eu vou ler a Bíblia Eu vou orar Sabe irmãos? Tenta fazer isso Se você tem uma rotina Muito corrida Você não consegue mesmo Estar sempre nesse lugar De oração Você está desenvolvendo isso Seja uma pessoa intencional Separa um tempo Na parte do seu dia A gente tem gente Que eu acho muito Da manhã De começar já Amanhã lendo a Bíblia Se você conseguir Na parte da manhã Que benção Mas se não Tenta sempre ter Um horário que vai dar certo Para você Onde você pode mesmo Estar ali embaixo Das instruções do Senhor Quando a gente está Embaixo das instruções do Senhor Da presença do Senhor A gente consegue saber coisas Amadas Que talvez a gente nem saberia Na presença do Senhor E sabe São coisas tão simples Eu lembro que eu estava Vindo para Mossoró Outra vez que eu vim E eu estava bem apressada Bem agoniada E eu vi assim Pegue um roubo de papel Aí eu fiquei assim Eu estava muito agoniada Gente, eu estava realmente Bem quieta Porque eu tinha hora Para sair de casa Eu estava atrasada E naquele momento Quando eu desci as escadas Eu fui descendo as escadas Eu moro no terceiro andar Eu fui descendo assim Uma água que estava na minha bolsa Derramou inteira na minha bolsa Tudo que tinha lá E aí veio assim Se você tivesse trago a água Isso não tinha acontecido Porque você tinha como secar Agora você vai com a bolsa Todinha molhada Eu disse, rapaz Se eu tivesse prestando atenção E eu falei, Senhor Me perdoa Porque você falou comigo Mas eu estava tão inquieta Com algumas coisas Eu estava tão É que eu não consegui Considerar aquilo que o Senhor Falou comigo atentamente E esse é o risco De a gente não De a gente não estar Considerando às vezes A presença do Senhor Sabe? Considerar a presença do Senhor No seu dia Porque é tão bom Como a gente falou no Pocinho Estar em um ambiente De igreja De oração Deixa a gente bem mais crente Mais motivado Mas sabe Não perca mesmo A oportunidade Na sua casa Você está vivendo isso A história de Marta e Marila Traz lições muito importantes Marta, você vê que ela tinha Realmente um coração Que queria estar com Jesus E ela convidou Jesus Mas ela não tinha tempo É como se ela não tivesse tempo Para parar e ouvir Será que você tem um tempo Para parar e ouvir o Senhor? Será que você tem um tempo Para parar e considerar As coisas que o Senhor fez? Quando você toma uma decisão Você para e ouve o Senhor? Ou você já está agoniado ali? Ou você fica aos pés Eu quero mesmo saber As suas instruções Para isso Eu quero saber Aquilo que o Senhor Está pensando sobre isso Sabe? A gente toma as nossas decisões Nas nossas emoções E depois quer que Deus resolva Que Deus faça do jeito Nós Senhor, o que fiz aqui Errado, conserta Mas não é muito melhor Amados Você saber o que Deus Está pensando sobre isso Você está na presença Dele considerando isso Não desconsidere A presença do Senhor No seu cotidiano Sabe gente? Isso é tão sério E pode ser feito De tantas formas A gente está falando aqui Do exemplo de Marta e Maria Que estavam ouvindo As instruções do Senhor Mas a gente pode pensar Em como a gente pode Ter a presença do Senhor Lavando um prato Lavando uma louça Eu lembro que quando Eu era mais nova Eu vi uma ministração Da Fernanda Brunca Ela falava assim Eu lavo um banheiro Orando a Deus Que não é brincadeira E eu não entendia Como assim? Ela lava um banheiro Ouvindo Deus E é tão bom E eu entendi depois Que ela pegava aquele momento Que era um momento Do cotidiano dela Que era uma coisa Que ela tinha que fazer E ela transformava Aquele momento Em algo muito além daquilo Ela diz que lavava O melhor banheiro Quando ela louvava a Deus Quando ela estava ali Orando a Deus E se você tem um dia corrido E você não consegue Pense nisso O que é que você pode fazer hoje? A lavando um prato Que você pode pegar E honrar A presença do Senhor Senhor, hoje eu estou aqui Lavando esse prato Lavar o prato Eu não gosto de lavar o prato Gente, eu não gosto Eu acho a pior tarefa que tem E toda vez que eu vou lavar o prato A pessoa chega aqui comigo Eu vou falando Senhor, hoje o dia foi tão complicado O dia foi uma benção Mas obrigado Senhor Que o Senhor me deu Alimento hoje E vou chamando Só para aquela presença E quando eu menos espero Aquilo já está feito Em outras coisas No seu trabalho também Às vezes você tem Um trabalho difícil de fazer Um trabalho difícil de realizar E quando você ativa A presença do Senhor Senhor, eu não sei fazer Mas se o Senhor estiver aqui comigo Se eu me capacitar Para fazer isso Eu posso fazer mais Eu consigo fazer com excelência Eu consigo fazer De forma assertiva E o Senhor pode fazer Isso por você também Então é tão importante Considerar mesmo Essa presença Não ser negligente Com essa presença do Senhor Eu anotei algumas coisas aqui Sobre elas Sobre elas duas A gente tem esse privilégio Mesmo de estar em contato Com o Senhor Porque na nova aliança de Deus Ele já permitiu isso Para a gente Então não fique esperando mesmo Você se sentir um arrepio Você não precisa sentir um arrepio Para estar na presença do Senhor Eu não sei se você Estia alegre Mas sabe Você não precisa estar sentindo nada Agora Para o Senhor Estar operando na sua vida Deus não precisa Só das suas emoções Do seu arrepiar Porque Ele é Deus E Deus é Deus E Ele pode fazer qualquer coisa Então a presença do Senhor Já está disponível Se você está ouvindo Esse podcast agora Se você está participando aqui Desde o começo As meninas Estavam orando aqui Por algumas causas de oração Eu ouvi sobre A alegria Estava ali atrás E sabe Talvez você não sentiu Nada de extraordinário Mas a presença do Senhor Ela está manifesta Ela está disponível para você agora Então não perca isso Quando o Senhor morreu por você Naquela cruz Ele fez que o Espírito Santo de Deus Habitasse dentro de você Então você agora É uma casa de Deus Deus antes tinha Toda uma questão Para você chegar perto de Deus Deus era alguém que estava Não tinha como todo mundo Chegar perto Só os sacerdotes Poderiam estar ali com o Senhor E hoje o Senhor morreu por nós Para que você agora Hoje mesmo Possa fazer uma oração Livremente com o Senhor Você conte para Ele Aquele problema Você entra em oração mesmo E busca a Deus Aquilo que você precisa Então a gente não pode Negligenciar o bem mais importante E eu lembro que Isso é tão sério Porque às vezes a gente Lê a Bíblia e pensa assim Meu Deus Moisés viu praticamente A glória Uma nuvem andou com Moisés Quantas coisas lindas O pessoal do Velho Testamento Viveu Mas vocês sabiam Que a gente tem algo Melhor que eles têm Algo melhor que eles têm Que é a presença do Senhor Agora com a gente Quando a gente está aqui A presença do Senhor Está aqui Está aí na sua casa Ela está aí com você O Senhor está te guardando O Senhor está falando com você Ele tem um contato íntimo Com você Coisa gente Que Moisés não teve E olha que Moisés Foi um grande homem de Deus Abraão não viveu Os dias que nós vivemos Gente já pensou A gente vai chegar no céu E eles vão perguntar Para a gente Você vai perguntar para eles Como foi você ver tudo isso Ver Seu pai de muitas nações Para Abraão Moisés você viu Uma coluna de fogo Andando com você Paulo né Que teve uma história Maravilhosa com o Senhor Mas você acredita Que eles vão estar Curiosos para saber Como foi para nós Estar com a presença Do Senhor 24 horas por dia Então não despreze Irmãos A presença do Senhor Seja alguém Diligente com isso Considere a presença Do Senhor Seja alguém Que procura mesmo Viver essa vida Com o Senhor Se esmere nisso Seja intencional Separe o momento Do seu dia Se você tem dificuldade Em fazer isso Se você tem dificuldade Tirar esse momento De devocionar Você tem dificuldade Às vezes de ler a palavra Acontece A gente está crescendo Não se condena por isso Mas seja alguém Que procure mesmo isso Então separa o tempo Do seu dia Então olha No horário tal e tal Eu vou tentar mesmo Ler um versículo da Bíblia Eu vou meditar sobre isso Até hoje é muito mais fácil Tem aplicativos Que mostram os versículos diários Se você tem dificuldade Para ouvir também Exatamente Eu acho bem legal Se você está sem tempo Coloca os salmos lá E bota para você ouvir Que você vai ser muito É, abençoado Mas procura mesmo Ser intencional nisso Ouça a presença do Senhor Tenha o seu momento Com o Senhor Então, ah, eu não posso de manhã Mas de manhã Faça sua oração Senhor, eu quero que você Abençoa o meu dia Pai, guia cada passo Que eu vou dar Que eu não faça nada Que não vou o Senhor Que queira que eu faça Que o Senhor me guie Em todas as ações Pai, que eu tome Boas decisões Bota teus anos Senhor, meu derredor Me livrando de todo acidente De todo mal Sabe, são orações Que você pode fazer de manhã Se você só tem tempo à noite Lê a palavra do Senhor Sabe, oração sem a palavra Não funciona, amados A gente tem que orar E ler a palavra Né, a gente precisa saber O que a Bíblia fala A respeito dos assuntos Aquilo que Deus tá falando Então, ore e leia a Bíblia E mais E se você não sabe o que orar É melhor Abra um salmo E ora aquele salmo Né, o salmo 23 Pai, obrigada Senhor Porque você é o meu pastor Obrigada Senhor Porque nada me falta Obrigada porque você me faz Passar por pastos verdejantes Pai, obrigada Porque mesmo que eu ande Na vale da sombra da morte Eu não demerei mal algum Sabe, comece a declarar Essa palavra A palavra funciona Declare com fé mesmo Eu tenho certeza que você Vai ser muito, muito acrescentado Sabe, com essa vida mesmo De considerar a presença Amados, eu nunca vi ninguém Dizer que considerou A presença do Senhor E ele foi frustrado Sabe, se você considerar A presença do Senhor E querer buscar ele Pode ter certeza Que o Senhor Ele está É o mais interessado Em que você tem Um relacionamento com ele Ele é o mais interessado Que você viva uma vida Com ele Ele quer ser seu amigo Foi por isso que ele morreu Na cruz por nós Pra gente ter um amigo Ele é o nosso pai Ele é nosso amigo Então não despreze mesmo A presença de Deus Amém Glória a Deus Você entendeu aí O recado de Jesus Pra nós Nessa tarde O que eu acho bonito Irmã Amanda É que o salmista Davi Ele diz assim Pela manhã O virás a minha voz Porque Quantas das vezes A gente já acorda Né Preocupado Já com tanta coisa Pra fazer Que a gente lembra De tudo Menos de agradecer A Deus Até pelo dom da vida Sim Por estar viva Pelo privilégio De ter dormido bem Pelo privilégio De se levantar Respirar Sim Né Então Eu sei que essa palavra Ela teve endereço certo Inclusive para mim Irmãos Para nós Amém Tudo aquilo que a gente faz No automático Aquelas coisas Que diz respeito É o reino de Deus É como se estivesse fazendo Por fazer Sim Então A partir de hoje Vamos trazer Jesus Pra aquelas coisas Que você acha Que é insignificativa Como lavar uma louça Lavar um banheiro Lavar uma roupa Aproveite e faça Desse momento Um momento com o Senhor Eu tenho certeza Que depois dessa palavra Nessa tarde Você vai lavar os pratos Diferentes Amém Você vai cozinhar Diferentes Amém Porque irmã Amanda As pessoas assim Acham assim Que pelo fato Delas não estarem envolvidas Em alguma coisa Em algum ministério Assim dentro da obra Do Senhor Ela acha que não tem Ministério nenhum Sim A sua casa É o seu ministério É o seu primeiro ministério Então quando você Já traz Jesus Pra dentro da sua casa Eu aprendi Amanda Que dentro de minha casa Tem que ter uma obra Sim E se a gente não conseguir Fazer isso na nossa casa A gente não consegue fazer Em lugar nenhum Se você só tem a sua casa Talvez você não seja uma pessoa Que talvez Que tenha a oportunidade De ministrar Pra outras pessoas De estar visível Digamos assim Numa plataforma Mas se você deseja Até deseja isso Mas se você não consegue fazer Dentro da sua casa Irmãos Eu vou te falar Pra você Vai ser muito difícil Fazer lá fora Sabe A gente precisa mesmo Ter essa cultura Eu falo isso porque Eu lembro que Na minha família Eu tava até falando É muita gente E eu lembro que eu falava Olha se eu morar sozinha Todo dia quando eu acordasse De manhã Eu ia orar E eu ia ler a palavra E eu me mudei Moro sozinha Hoje eu moro em outra cidade Eu estudo em outra cidade Eu fui estudar em Campina Grande Na Paraíba E eu estudo lá E eu moro sozinha E aconteceu várias vezes De eu não fazer isso E quando eu lembrai E o Senhor falou pra mim Você disse uma vez Que se você morasse sozinha Você iria acordar orando Você iria ler a Bíblia E você não faz isso Por quê? Então a gente precisa mesmo Envolver mesmo isso Sabe? Essa consciência Porque tipo assim Lavar a louça É pra glória do Senhor Limpar a sua casa É pra glória do Senhor Se você tem uma família E sua função Hoje é cuidar da sua casa Faça isso mesmo Da melhor forma possível Adorando o Senhor Amando aquelas pessoas Com aquilo que você faz Orando por aquelas pessoas Vai fazer um almoço Senhor, obrigada Pai Que essa comida Não seja só uma comida normal Mas que essa comida Possa talvez Construir em amor Mesmo aquela pessoa Quando ela comer Eu vi até uma administração De uma De uma outra pessoa De outro ministério Que ela falava que O Senhor tinha falado pra ela Cozinhar pra pessoas Que não eram crentes E pra família dela Ela disse que Quando as pessoas comiam Elas começavam a chorar Porque elas sentiam O amor de Deus por elas Então você imagina Que uma coisa tão simples Que a gente pensa Como cozinhar Pode fazer a gente se constranger Às vezes até acha Que é algo insignificante A cozinhar Gente O dom de cozinhar Então Acho que quando a gente Convida Jesus O tempero fica gostoso Sim Tudo fica melhor Até se faltar Aqueles ingredientes especiais Eu lembro Irmã Amanda Que lá no outro Call Center Era eu quem fazia a comida E não Que não tivesse Porque não tivesse Por que comprar Não é isso Mas no corre-corre Do dia a dia Às vezes Que se faltava Algum ingrediente Eu dizia assim Meu Deus Eu juro comer Ninguém come Menina E o povo disse Menina Você botou o que Eu dizia Amor Amém Você botou o que Nesse comer Eu acho que tá diferente Você sabe aquele dia Que a comida Tinha tudo pra ficar ruim Sem sabor Quando as pessoas comiam Quem comeu Do meu feijão Sabe Quem comeu Do cuscuz Sabe Né Você botou o que Nesse comer Eu já amou Não é sério Eu botei amor Sabe aquele dia Que você achava Que a comida Não ia prestar Mas esse Jesus Chega aqui Que o negócio Hoje tá estreito Jesus vem Jesus ele Sabe assim Ele é o sal Ali que tempera Assim a comida Então O que a gente Aprende nessa tarde Né Os ensinamentos Que a palavra de Deus Nos traz nessa tarde Marta ela nos ensina Nos ensina Sim Marta ela cuidadosa Ela queria ver as coisas É tanto que Jesus Não despreza O que Marta faz Sim Ele corrige o comportamento Ele diz assim Ela Jesus diz assim Que Maria Ela escolheu A boa parte Ele não despreza O serviço de Marta Sim É tanto que mais na frente Ela vai ter Novamente Ela tá envolvida Em outro Em outro serviço E você vê que ela não tem Mais essa postura De ter esse comportamento Ela entende o papel dela Porque eu acho que É importante a gente entender Aquilo que a gente tá A fase que a gente tá vivendo Deus chamou você agora Pra um momento com ele É um momento com ele Deixa as coisas pra lá Se você tá ouvindo Essa mensagem agora Você já tá pensando Rapaz que benção Mas olha aqui Eu tenho insícies pra fazer Deleita disso E quando fora do serviço Faça seu serviço também Sabe? Ter um momento Marta Todos nós temos um pouco De Marta em nós E todos nós temos um pouco De Maria A paixão ela me chamava muito Marta A paixão ela me chamava mais de Marta Do que ele e Maria Pois é Então todo mundo vai ter um pouco disso Sou ativa irmão É E que benção Porque a gente precisa de pessoas assim No reino de Deus Pessoas ativas Mas seja também uma pessoa Que saiba parar Saiba escolher Saiba escolher a melhor parte Jesus não estava desprezando O trabalho de Marta O cuidado dela Ele não despreza Né? Mas ele diz assim Saiba escolher a boa parte Que é muito preciosa Então entre estar Ouvir ali Jesus Ai gente Deixa Dá pra deixar os pratos Pra mais tarde Peraí Meu marido chega Meu marido chega às seis Então você vai Você vai Você vai organizar o seu tempo Meu marido chega às seis Deixa eu ter o lavar louça Ai eu vou separar Esse tempo aqui Pro meu Jesus Não deu tempo Pra separar aquele particular Com Jesus Depois vai lavando os pratos E vai adorando Vai lavando os pratos Vai profetizando Vai varrendo a casa Mulher vai profetizando Jesus assim Como essa vassoura Tá varrendo essa poeira Essa sujeira Que o teu sangue Seja aspergido Sobre minha casa Tirando também Toda a sujeira Amém De mim Jesus Os umbrais de minha casa Minhas irmãs O senhor nos deu isso O senhor O senhor nos dá as armas Amanda Sim Às vezes a gente quer Que o pastor vá na casa Não que o pastor não vá É bênção Mas irmão Se o pastor O pastor não foi ainda Faz você Profetiza você Amém Abençoe a tua casa Você Coloca as mãos Na sua geladeira Que tá vazia você Vai lavando os pratos Dizendo Jesus Obrigado pela comida Amém Não sei o que vai ter Sobre muita Eu já tive Hoje eu tô aqui Mas Deus sabe Os vales Que eu já passei Minha irmã Meu Deus Eu sei os vales E eu aprendi Porque nem sempre Tem um profeta Pra chegar na tua casa Só tem você Abençoada Pega essa palavra Guarda ela no teu coração Escolha Escolha Está aos pés De Jesus Escolha É a melhor parte É a boa parte Amém Amém Vem a minha pastora Jossanete Eita Olha hoje O fonte dos que clamam Tá assim Uma benção Vem a missionária Amanda Ela ainda trouxe um reforço Meu Deus Olha hoje Olha você Só não pega esse anjo Que nem Jacó Pega esse anjo Hoje Aí mulher Eu agarrei ele E digo Eu não lhe solto Enquanto tu não me abençoar Porque hoje Tá diferente Porque a irmã Adriana Tá aqui Nós irmã Adriana Misericórdia dela Ore por ela Ore por nós É porque Jesus Tá aqui Amém É porque Jesus Tá aí É porque Jesus Tá falando aqui Dentro desse estúdio Pra mim E tá falando Aí na sua casa Não sei se você Tá na cozinha Se você tá no quarto Tá lavando a louça Eu não sei Eu sei o que ele tá falando Amém É verdade É verdade Eu sei que Deus Tá falando Viu Então você Deixa as antenas Aí ligadas Vamos pastora Jossanete Vamos fazer o clamor Nessa tarde Meu Deus do céu Coisa boa É estar aos pés De Jesus Coisa boa Amanda É pegar as causas Os Amanda Eu já sofri tanto Eu já passei Por tanta coisa Todas elas Eu joguei os pés De Jesus E deu certo Tudo funcionou Não deu uma errada Amém É o melhor lugar mesmo Da gente Agora Amanda As que eu peguei Pra resolver Com minha boca Com meus braços A peia foi grande Minha filha É É mais difícil É mais difícil É mais difícil A peia foi grande Viu E tem mais Da filha Pro lado da fila Às vezes a cabeça Tá aqui A gente quer fazer Do nosso jeito Vai lá Pro final da fila É melhor você procurar A melhor parte mesmo A melhor parte Com Jesus A boa parte Minha pastora Jossanete Cadê a senhora Tá aqui ela Viu Voltei Voltei Mas eu tava ali Minha filha Ó Tava atendendo Tava socorrendo Minha irmã Tava atendendo ali Jesus é bom Maravilhoso Mas se eu dizer uma coisa Eu só digo uma coisa Pra você O Deus é um Deus De livramento Amém É um Deus que avisa Eu tava ali conversando Com a irmã E eu não vou contar Porque tudo é pra glória Do Senhor É Mas o testemunho É forte Eita Deus Então Mas por quê? Porque estar na presença Do Senhor É beber dessa fonte É guardar no seu Coração A palavra viva Que edifica E dizer que o nosso Deus Ele é poderoso É soberano Sabe o que ele avisa? Ele prepara? Então você quer receber Essa poção? Beba dessa fonte E coma desse pão Recebeu Palavra maravilhosa Abençoada É Você é Marta ou Maria? A senhora só me chama de Marta É Marta ou Maria São as duas coisas, né? Mas o que importa É que nós queremos Esse Deus Que é o único Que é o verdadeiro Que é fiel O único que vai nos levar Para Nova Jerusalém Onde não vai ter dor Onde não vai ter choro Não tem pra falar Mas tem somente A alegria Amém Você vai andar assim No caminho de ouro Eita Jesus Só pisando assim nos diamantes O brilho surgindo E os anjos tocando e visando E nós glória Eita glória Mas aí esse Deus É poderoso E eu convido E eu convido aqui Chama a sua amada Para fazer Vamos chamar agora Minha mãe Que Deus abençoe Pois é Amém Que Deus continue assim Lhe usando Você vai vendo Que Deus possa lhe dar graça Todos os dias E cada vez que você abrir Dessa palavra Abrir esse livro da vida Seja um instrumento Amém Que o Espírito do Senhor Seja resplandecido Sobre a sua vida Amém E que você seja instrumento Onde você chegar Amém Com esse amor E esse amor Como você disse É o amor que vem de dentro É o amor que só você pode conseguir Eu não posso transmitir esse amor Eu não posso transferir Porque você tem que desejar Nascer de novo Nascer para Cristo Viver para Cristo Isso é gerado dentro de você Sim Né Pedir para Deus tirar tudo E você gerar aquela criança E você viver esse amor Amém Deus abençoe Amém Agora chama aí A nossa amada Michelle A minha mãe Mas também a irmã Michelle Ana, né Venha minha mãe Que vai orar conosco Você que tem seu pedido Coloque aí Nós vamos estar orando Coloca no altar Nós vamos estar agradecendo É você que não deixou seu joinha Tem a Diana Mais de 904 904 pessoas Mas compartilhe Deixe seu joinha Porque você fazendo isso Você está ajudando E fazendo a obra do Senhor Né Nós estamos aqui Para tão somente Glorificar e dizer O quanto Ele é bom O quanto Ele é maravilhoso O quanto Ele faz O que nós não podemos fazer Mas Ele faz Ele é Que Deus venha chegar Com o refrigério Nós estamos com a irmã E sei que às vezes A gente não sabe Mas quantas pessoas Estão no leito hospitalar Entubada Né Desenganada Mas nós temos Essa certeza Que o nosso Deus Se Ele não fizer Ele é Deus Se Ele fizer Ele é Deus Mas nós temos Uma certeza Como nós estamos Na presença Estamos nos caminhos E declaramos Que tem um dono Nós sabemos Para onde vamos Então se Ele fizer Ele é Deus Se Ele não fizer Vai continuar sendo Deus Na minha vida E na sua vida Cadê a Micheleana? Cadê ela, hein? Tô vendo não Tô vendo Faz mais a Idrica Tá uma missionária aí Olha essa a Micheleana Que o povo lhe vem A paz do Senhor O povo de Deus Vocês estão ouvindo aí Dê uma glória aí pra ela Quem tiver vendo Tem quem tiver vendo Micheleana Faça um joinha aí Sauda aí, Micheleana A paz do Senhor O povo de Deus Tá ouvindo perfeitamente bem Então nesse momento Enquanto nós estamos aqui Ela vai fazer A nossa oração Ela vai clamar Por todas as petições Que foi deixada aqui Enquanto ela vai fazendo isso Você que está aí Do outro lado Você que está Nos acompanhando Você que vai assistir Posteriormente Declare Diga que você tem um dono Você que está afastado Renova a sua aliança Porque nós declaramos aqui O nosso amor Que vem de dentro Que é o amor Que Deus nos deposita Pra ser um instrumento Para a sua vida E através da sua vida Quando você declarar Deus vai escrever Uma nova história E todos vão contemplar A grandeza E as maravilhas Que Deus fez E que vai fazer E vai continuar fazendo Na minha vida E na sua vida Então se você quiser aceitar Voltar É só dizer Eu Enquanto isso A nossa missionária Vai estar orando Por você E os pedidos Que foram deixados E nós vamos entrar Em concordação Amém? Amém! Essa glória Missionária Nessa tarde Sou grata ao Senhor Por mais um dia Sim, meu Deus Sou grata a Deus Pela palavra Que foi pregada No porcinho Que foi pregada Nessa tarde Que eu sei Que o Senhor Nessa tarde Tem feito muitas coisas Aleluia, meu Pai Apesar de Os nossos olhos carnais Muitas das vezes Não vê os livramentos Não vê os cuidados Saiba que Deus Ele está cuidando E Deus Ele está fazendo O impossível Que os seus olhos Não vê E que nessa tarde Se você recebeu Alguma palavra Que entristeceu Seu coração Coisas que o homem Disse que não Porta que foi fechada Saiba que você serve Um Deus Que Ele é grande Que Ele é fiel E que Ele é poderoso Para colocar tudo Que está fora do lugar No lugar E saiba que muitos não Muitas das vezes Na nossa vida É um livramento Nem todas as vezes Que a gente escuta Não É maldição É porque Deus Não nos ama Muitas das vezes Um não É porque não é o momento Deus está nos livrando E Deus está nos guardando Daquilo que os nossos olhos E os nossos ouvidos Não ouviu Então que a gente Venhamos ficar atento A palavra do Senhor A voz do Espírito Santo Porque muitas das vezes Pastora e missionária Adriana A gente ficamos ansiosos Querendo ouvir Só o que A nossa carne quer E as vezes O Espírito Santo Está falando com a gente E a gente não entende Então que nesta tarde Você coloque Tudo Tudo No altar do Senhor Sua ansiedade Sua preocupação Se você estiver enfermo Coloque nas mãos Do Senhor E saiba Que nada Veio para a morte Mas sim Para a glória do Senhor E que o Senhor Vai mover Eu estava ali sentada Conversando com o Senhor Aleluia E o Senhor E o Senhor vai mover Vai mover causas A live Aqueles que irão assistir depois Visita o Senhor E toca Toca o Senhor Da cabeça As plantas Dos pés Removendo o Senhor Jesus querido Toda incerteza Removendo o Senhor Toda angústia Removendo o Senhor A labraçura E cantar A banaias Todo o Espírito Senhor Jesus querido De incredulidade Senhor Caindo por terra Senhor Jesus querido Que eles venham Ter a certeza No Deus Que eles servem Que eles venham Ter certeza Senhor Que a Tua palavra Ela é viva E eficaz Que a Tua palavra Ela não falha Que a Tua palavra Ela não mente Mas também Senhor Nesta tarde Eu lhe peço Senhor Que o Senhor Meu Pai Contemple a cada coração Nos ensina a amar Senhor Como o Senhor Nos ama Nos ensina a servir Senhor Como o Senhor Quer que nós servimos Nos ensine Senhor Como é Senhor Que a nossa vida Tem que estar Senhor Alinhada Senhor No Teu reino Pai Porque muitas das vezes Senhor Nós não recebemos Meu Pai Por rebeldia Nós não recebemos Senhor Jesus Jesus querido Porque não estamos Atentos Pai Que nós não venhamos Ser filhos Meu Pai Rebeldia Mas que nós venhamos Ser filhos Senhor Jesus Querido Pronto Meu Pai A obedecer Pronto Senhor Jesus Querido A praticar Senhor A Tua palavra Que a Sua bondade Senhor Venha mover Os nossos dias E as nossas vidas Senhor Ah Espírito Santo Visita aquelas pessoas Que estão no hospital Sim meu Deus E nesta tarde Senhor Eu lhe peço Abraçou E cantar Abraçou Repreenda o espírito Da morte Senhor Visita A UTI Senhor O homem Disse que não Mas o Senhor Mas o Senhor Diz que sim Abraçou E cantar Abraçou E cantar E eu creio Jesus querido Eu creio Porque eu creio Eu sei meu Pai Que muitos vão contar O testemunho E a cova foi fechada Senhor Para a honra e glória Do Teu nome Pai Senhor Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Pelos livramentos Que o Senhor Deu a cada um De nós Meu Pai Aqueles que a gente Não viu Senhor Muito obrigado Guarda o Teu povo Senhor Cubra com Teu sangue Jesus querido E abra a visão Senhor A visão espiritual Abra Senhor Os olhos Aqueles meu Pai Que não estão alinhados Senhor Que o Senhor Meu Pai Abra os olhos E abra os ouvidos Para que eles Fiquem atentos A Tua voz Esta é a minha oração Senhor Obrigado Obrigado Pelas curas Obrigado Senhor Por portas abertas Que eu sei Que o Senhor Está abrindo Obrigado meu Pai Obrigada Senhor Por lugares que o Senhor Está visitando Nesta tarde Por filhos rebeldes Senhor Sendo bom Para com os pais Meu Pai Obrigado Obrigado Porque o Senhor Está tratando E está cuidando O Senhor Tudo para a Tua glória Amém 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 Eita glória Quem crê recebe Está aqui Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Tem alguém para Jesus Eu não posso sair E perguntar Se alguém quer voltar Para Jesus Mas o nosso Deus Ele é um Deus Tão poderoso Que você não encontra Ele em farmácia Em supermercado Em loja Porque Ele é o dono De tudo isso O nosso Deus Ele é fiel E prepara Ele nos dá Aquilo que você Nem imagina Como já foi dito Que clama Pede E Ele faz Mas para que Ele faça Você tem que declarar Que tem um dono E que Ele é fiel Para comprar Aleluia Nem por força Nem por violência Mas nessa tarde Deus está dando A oportunidade De nós reconhecermos Que temos um dono Que vai nos levar A nova Jerusalém Glória a Deus Que Deus abençoe Amanda Missionária Adriana Amém minha pastora Deus é fiel E lindo Então assim Mas não é o momento Mas Deus sabe Para a alma e glória Do Senhor As maravilhas Adriana Que Deus fez Que Deus vai fazer E que Deus vai Continuar a fazer Eu creio Porque as vezes A gente passa Despercebidos Nós já oramos aqui Mas eu não Poderia deixar dizer A grandeza desse Deus Que mesmo sem a gente Nem ver Mas o que Ele faz O livramento Que Ele dá Para mim Para você Que Deus abençoe Que Deus possa Continuar conosco Operando Mostrando o caminho Mas eu deixo Para cada um de vocês E para nós também Que a cada dia Que foi falado Em Marta Em Maria Foi falado Do amor Da bondade Nós desejamos Estar na presença E que Ele venha tirar Todas as escamas Dos nossos olhos Para nós enxergarmos O poder As maravilhas E pedir a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Nas nossas vidas Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos E se Ele permitir Nós vamos estar aqui Próxima terça-feira Em nome de Jesus Fonte dos que clamam Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe A cada moderador Cada um Que esteve conosco Que Ele possa permanecer Na minha vida E na sua vida É só pedir É só adorar E dizer Que tem um dono Amém? Amém Vamos embora Nosso coraçãozinho Coraçãozinho Para dizer o quanto Ele é maravilhoso Amém? Amamos você Beijo Nossa Gracelina Obrigada Nossa Levita Abençoada de Jesus Nádia Luciana Cláudia Evanilde Erivan Silma É Silma Luciana Oliveira Juscelene Juscelene A todos que estiveram conosco Os que vão assistir É Juscelene que esteve aqui Se foi com o filme linda Ela da Bahia Eita Eu creio que sim A todas as nossas moderadoras A todos os nossos ouvintes A de perto e a distância Minha charada Adriana Silva Beijo linda Nossas lindas De Londres Tiqueza Nós estamos aqui diretamente da Passou a grega Eu vou dizer de novo Diretamente Olha, está todo mundo aqui Destenciado Porque Deus fez o que vai fazer Você profetizou Reprise, pastora Replay, por favor Nós estamos aqui diretamente da Rádio TV Pão da Vida Evangelizando o Mossoró Brasil e o Mundo Eu que adoro A igreja Do amor A igreja do amor Mas também Uma família Para pertencer Essa é a família A família que não tem placa Não tem denominação Mas tem a palavra A fonte Inês Gotava Para mim e para você Beijo Beijo irmão Lucimar do Maranhão Nossa Juscelene Que esteve aqui conosco É sim Deus já chegou na sua saúde Descansa E que Deus abençoe Nossas amadas Que estavam aqui Filha da nossa pastora Ali Ariely E a nossa irmã Nathalia Não embarcaram Mas amanhã Se Deus quiser Estão chegando Retornando Retornando Na cidade delas Em nome de Jesus Beijo Fica na paz A paz pastora Pastora Vamos embora Aumenta esse som Que é o som Que está saindo aí Ele vai permanecer Na minha Na sua Na sua Amém 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 Vamos embora Adriana Eu vou botar a telinha aqui Né Fica na paz Deu Jesus Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Dev 150 Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Que é Jesus E o dia é a fonte dos que clama, que clama. E o dia é a fonte dos que clama.